lote número 16 Eita Hilux linda danada Hilux cabine dupla 4x4 SRV 1314 tá linda demais vai de mil 72 73 74 manda daí não perde não quer sair tá linda demais Zé da carroça tá contigo 74 que me dá 75 essa tá lá em Salvador 75 Magno 76 Osled 7 completona automática com rodão e tudo mais 77 quem me dá mais 79 eu já tenho com Magno que me dá 80 79 mil eu tenho uma 80 obrigado Jax Lago 80 mil eu já tenho que me dar 81 80 mil eu tenho uma 80 mil eu tenho 81 brigado Máquino Magno chão de oitenta e dois capitala lá e tá contigo 82 que me dá 83 82 eu tenho uma 82 eu tenho duas se não mais em 82 mil 83 Osled 83 uma 83 duas e quatro obrigado capitala lá e tá contigo 84 que me dá 84 85 85 85 manda daí Osled 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 manda daí 85 e não perde não amigo vou liberar 500 libera aí oitenta e quinhentos e quinhentos quem me dá 84 e me dá 84 e meio uma 84 e meio duas brigado Jax Lago 84 e meio agora capitala lá e 85 FJG 85 eu tenho uma 85 eu tenho duas 85 e meio e 85 e meio e 85 e meio e 85 e meio e 85 e meio uma 85 e meio duas pode vender pra Jax Lago um mamací com só que eu tenho uma ocho um mamão de número 11 já E aí o irmão de Something Play Vague, trinta e no completona com rodão e tá lá em Porto Velho. Trinta e nove, Kiko Kiko quem me dá quarenta, manda daí, Paulo Vague, não perde não. Trinta e nove, eu tenho uma. Trinta e nove, eu tenho duas. Quarenta mil, obrigado Paulo, Vague, uma. Quarenta mil, eu tenho completona com rodão, não te esquece. Quarenta mil, eu tenho uma. Quarenta mil, eu tenho duas. Quarenta e dois, obrigado Wander Rondonha. Quarenta e dois, eu já tenho uma. Quarenta e dois, eu tenho duas. Se não mais, em quarenta e dois, eu vou vender. Dá o dole duas. Libera quinhentos, antes disso. Libera quinhentos, quem me dá quarenta e dois e meio. Quarenta e dois, uma. Quarenta e dois, duas e meio. Obrigado, Daí, o Santos. Quarenta e dois e meio. Agora eu quero quarenta e três. Vamos lá, Wander. Quarenta e dois e meio, uma. Quarenta e dois e meio, duas. Tem cinquenta pra você também. Quinhentos pra você também, Wander. Manda daí, quarenta e três. Não perde não, que a hora é agora. Dá um dole duas. Se não mais, em quarenta e dois e meio. Vou vender. Vem de Paradaí, eu sou Santos. É, venda. Vai lá, M4x41212, mas tá nova, meu filho. Alô, Vitor Marabá. Qual que é esse? Compratório automático. Tá nova demais. Vai lá, M4x412, mas tá nova demais. Compratório automático. E aí 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 O som voltou aí na mão. Eu já tenho é 46 com o Brando. Brando, ué, tá contigo. 46 mil, quem me dá 47? 47, manda daí. Ela é completona com rodão, banco de cura e automática. 46, eu tenho uma. 46 é 12, 12 o ano dela. 47, obrigado, Diego. 47, quem me dá 48? Obrigado, Brando, ué. 48, eu quero 49. Manda daí, não perde, não. 48, eu tenho 49, Kiko Kika. Quem me dá 50 nessa lindona, manda 50 aí, Brando, ué, não perde, não. 50 mil, eu já tenho quem me dá 51. 50 mil, eu tenho uma. 50 mil, eu tenho duas. Parou aí em 50 mil. 50 mil, dá o dole e duas. E vende para o Brando, ué, 50 mil, é venda. Lote de números 24. Olha esse bruto. Volvo FH 406x2T, 2008, 2008. Lindão, eu já tenho 96, quem me dá 98? Está de 2? 96 mil, eu tenho de oferta, ele tem a vidro, direção e automático. Alô, Marabá, está aí com você. Plaquinha vermelha. Eu já abro em oferta de 96, quem me dá 97? 97, 98, 96 com fé inabalável. Não é fé inabalável, rapaz. Está vendo? Não é de fé inabalável. É fé inabalável. Está certo, meu amigo? Tenha fé mesmo, sem não, deixa a fé se acabar. 96, eu tenho uma. 96, eu tenho duas. Se não mais, em 96 mil, eu vou vender. E 8, obrigado, acessório caminhões. 98, agora fé inabalável. 100 mil, falou bonito. 100 mil, eu tenho uma. 100 mil, eu tenho 924 pessoas online. Vamos passar de mil hoje. 924 pessoas online. 100 mil, eu tenho com fé inabalável. 100 mil, uma. 100 mil, duas. E 2, obrigado, acessório caminhoneiro. 104, fé inabalável. Está contigo, quem me dá 106? 104, uma. 104, duas. Parou aí, acessório caminhoneiro. Eu vou vender para o fé inabalável. Em 104 mil. E 6, obrigado, acessório caminhoneiro. 106, 108, fé inabalável. 106, 108, fé inabalável. Ah, não, eu estava de óculos. 108, eu tenho uma. 108, eu tenho duas. Parou aí, fé inabalável. Eu vou vender em 108 mil. Pode vender. 108 é venda. Um lote de número 73. Volvo FH 444 por 2T. 9, 10. Já estou com 87 mil do Kaique Sales. Oitenta e sete mil, quem me dá oitenta e nove? Oitenta e sete, eu tenho no Volvo uma. Oitenta e sete, eu tenho duas. Oitenta e nove, obrigado, G20. Oitenta e nove, eu tenho, quem me dá noventa e um? Noventa e um, eu já tenho o Kaique Sales, quem me dá noventa e três? Noventa e um, uma. Noventa e um, duas. Alô, G20, noventa e três, obrigado. Noventa e cinco, manda daí, Kaique Sales. Noventa e três, uma. Noventa e cinco, Kaique Sales, quem me dá noventa e sete? Noventa e cinco, uma. Noventa e cinco, duas. Se não mais, em noventa e cinco. Parou aí, em noventa e cinco. Noventa e sete, DFM, obrigado. Noventa e sete, quem me dá noventa e nove, Kaique Sales, obrigado. Noventa e nove, ele é nove, dez. O Volvo F400, FH440, noventa e nove, uma. Noventa e nove, duas. Se não mais, em noventa e nove. Cento e um, obrigado. DFM, cento e um, uma. Cento e três, Kaique Sales, obrigado. Cento e três, uma. Cento e três, duas. Parou aí, cento e três. Nenhuma oferta mais. Pode vender aí pra Kaique Sales, cento e três mil, é venda. Lote de número noventa, outro bruto, doze, doze, FH540. Seis por quatro, T, doze, doze é o ano dele. Vai de três. Olha esse bruto. Cento e vinte e nove, eu já tenho, quem me dá cento e trinta e dois. Cento e trinta e dois, quem me manda, manda daí, não perde não, Luiz. Luiz, já tem um cento e trinta e dois, quem me dá cento e trinta e cinco. Cento e trinta e cinco, é a próxima oferta, manda daí, Luiz. Um, A, V, do direção e automático. Cento e trinta e oito, eu já tenho, quem me dá cento e quarenta e um. Obrigado, Luiz. Cento e quarenta e um mil, eu tenho uma. Cento e quarenta e um mil, eu tenho duas. Cento e quarenta e quatro, obrigado, Rama. Rama, cento e quarenta e quatro, uma. Cento e quarenta e quatro, eu tenho duas. E sete, obrigado pela oferta, Luiz. Cento e cinquenta, Rama. Cento e cinquenta mil, eu tenho uma. É uma quinhentos e quarenta agora. Eu diria, uma quinhentos e quarenta. Cento e cinquenta e três, com Luiz, uma. Cento e cinquenta e três, duas. Parou aí, Rama. Manda, cento e cinquenta e seis, isso. Cento e cinquenta e nove, vamos lá, Luiz. Cento e cinquenta e nove mil, com Luiz, quem me dá cento e sessenta e dois. Cento e cinquenta e nove, uma. Cento e cinquenta e nove, duas. Parou aí, cento e cinquenta e nove. Não aperta mais. Número, a dois. Quem me dá cento e sessenta e um. Parou aí, Rama. Não aperta mais em cento e sessenta e um. O carro tá no teu terreiro, Rama. Se não mais, pode vender aí pro Luiz. Isso, Rama. Cento e sessenta e um, uma. Não bati o martelo, viu, Luiz? Cento e sessenta e um, com Rama, duas. Parou aí, Luiz, em cento e sessenta e um mil, com Rama. O que define a batida do martelo. O martelo não foi batido. Se não mais, cento e sessenta e três, obrigado, Luiz. Cento e sessenta e três, uma. Cento e sessenta e três, duas. Parou aí, Rama. Em cento e sessenta e três, eu vou vender para o Luiz. Pode vender. Lote de número cento e dezesseis. Olha essa Nissan Zona Frontier. Quatro por dois, treze e quatorze. Linda. Já tem o quarenta e três com o Diego Marinho. Quem me dá quarenta e quatro? Quarenta e três, ela tá lá em Recife. Quarenta e quatro, obrigado pela oferta, Guga Leite. Quarenta e quatro mil, eu já tenho o que me dá quarenta e cinco. Claudio Passos, quarenta e cinco. Completona com rodão e banco de couro. Completona com rodão e banco de couro. Hélio Ouro, quarenta e seis. Quarenta e seis, eu já tenho o que me dá quarenta e sete. Quarenta e seis, eu tenho uma. Quarenta e seis, eu tenho duas. Se não mais, eu vou vender. E sete, valeu, desde a camboa. Quarenta e sete, eu tenho uma. Quarenta e sete, eu tenho duas. Se não mais, em quarenta e sete, pode vender. E oito, Hélio Ouro. Quarenta e oito, uma. Quarenta e oito, duas. Parou aí, desde a camboa. Se não mais, eu vou vender em quarenta e nove. Obrigado, desde a camboa. Quarenta e nove, uma. Quarenta e nove, duas. Se não mais, em quarenta e nove mil. Pode vender. Se não mais, em quarenta e nove, uma.